Música Enquanto o mundo inteiro está de olho nas seleções de futebol que vão disputar o Mundial, três etnias indígenas do Acre se preparam para outra Copa, a Copa das Árvores. O evento ocorre no mês de julho, às margens do rio em Marechal Taumaturgo, interior do estado. Distante dos grandes estádios, no meio da floresta, assim vai ser realizada a primeira Copa das Árvores. Três etnias indígenas se confraternizam em uma aldeia às margens do rio Tejo, em Marechal Taumaturgo. Serão sete dias e diversas atividades. Vai ser uma feira de sustentabilidade, dos conhecimentos tradicionais de tudo que os povos produzem. E também vai ter o terceiro festival cultural Corrido Pano, que é uma festa promovida pelos 12 povos do tronco da família linguística Pano do estado do Acre. E também vai ter os jogos tradicionais, como também o futebol. A gente vai levar 14 seleções que vão se jogar celebrando. O evento ocorre durante o Mundial de Futebol. Entre os dias 10 e 17 de julho, turistas de vários estados e outros países já confirmaram presença na Copa das Árvores. É um evento sustentável, onde vai estar acontecendo feira, onde vai estar chamando a atenção do mundo, do país, na época da Copa do Mundo, que há uma sustentabilidade, há uma valorização da floresta, uma valorização cultural. Então são momentos de encontro dos povos indígenas, que é super importante para a valorização e o fortalecimento da cultura. A secretária Raquel Moreira destaca os investimentos no setor do etnoturismo. Somente um milhão de reais foi investido em melhorias na estrutura de aldeias indígenas. Entendemos que para o turismo do Acre, essa associação é muito boa, porque o Brasil e o mundo reconhecem na floresta amazônica um potencial, querem conhecer, então nada melhor que agregar a marca do governo do Acre, a marca do nosso estado a essa cultura, porque essa cultura é nossa, é originalmente nossa. Legenda Adriana Zanotto